Da cidade que a naiva tocando a melhora, a novinha ficou muito embrasada Vai descendo safada, vai descendo alto nada, vai descendo safada Vai, não para, vai descendo safada, vai descendo safada Vai descendo safada, vai, não para Todo dia me matou, gente virão é lá em casa Todo dia me matou, gente virão é lá em casa Segunda-feira é final de semana, panoca na testa não faz nada Todo dia me matou, gente virão é lá em casa Todo dia me matou, gente virão é lá em casa É corpúbico, a monta piranha, meu aplicativo chega no bravo Parou, 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 não tinha nada Todo dia me matou, gente virão é lá em casa Todo dia me matou, gente virão é lá em casa Da BicNap tocando a melhora, a novinha ficou muito embrasada Vai descendo safada, vai descendo safada Vai descendo safada, vai descendo safada Vai, não para, vai descendo safada Vai descendo safada, vai descendo safada Vai, não para Todo dia me matou, gente virão é lá em casa Da BicNap tocando a melhora, a novinha ficou muito embrasada Vai descendo safada Vai descendo safada Vai descendo, vai descendo Vai descendo safada Anda Bikinibe, tá bom? Anda Bikinibe, tá bom?